Olha o que eu achei! Uma joaninha! Ela não é linda? Muito, mas o que ela faz? Ela não faz nada! Como não? Impossível! Ela passa o dia todo sem fazer nada! Ela sabe dançar! Sério? Isso é impressionante! Ai! O que foi? Ela me mordeu! Ela tem dente? Ai! Para de ir! Já sei! Vamos levá-la de volta pra casa! Eu podia ter pego um caracol, uma formiga, uma minhoca... Sei lá! Fui logo gostar dessa joaninha maluca! Eu te ajudo! Você sempre quebra no galho! Melhores amigos pra sempre? Pra sempre! Vamos! E aí E aí E aí E aí